Por que Deus está demorando tanto? Você já fez essa pergunta? Você já ficou desanimado por pensar que Deus não está ouvindo aí sua oração? Que Deus não se importa com você? Que Deus já deu vitória a fulana e a cicrana e a suína não chegou? Quem sabe por algum momento você já pensou assim ou anda pensando assim? Porque fulana tem ou não tem? Deus fez lá e não fez cá, fulana casou e não casei, fulana foi promovido e não fui, Deus já operou lá na casa da irmã cicrana e na minha não. Por que meu Deus? Por que a minha vitória está tão longe de chegar e me parece tão distante? O salmista também perguntou certa vez a Deus lá no Salmo 10 e ele disse Senhor, por que estás tão longe? Por que o Senhor se esconde no tempo da angústia? Amado ou amada do Senhor, nós não podemos deixar esse sentimento tomar o nosso coração. embora ele exista, embora muitas vezes, por conta do tempo, esse sentimento tenta nos dominar. Mas aí Jesus chega para quebrar isso aqui e dizer, filho meu, filha minha, olha, não entenda dessa forma. Ei, Jesus está falando com você, filho meu, filha minha, eu estou perto, eu estou te ouvindo, eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho recolhido as tuas lágrimas. E aí Jesus, para contar para a gente de uma forma que a gente entende, ele vai lá no Evangelho de Lucas no capítulo 18 e ele conta a história de uma viúva, conta a história dessa mulher que precisava resolver a sua causa e que por muito tempo o juiz não fez questão de atendê-la. Lá no Evangelho de Lucas 18, se você quiser ler, está lá. Eu estou durante essa semana trazendo essa palavra e hoje eu vou finalizar. Com essa palavra, amado, amada, nós aprendemos que todos nós temos algo que queremos muito e que precisamos buscar, precisamos estar na presença do nosso justo juiz, porque é ele quem resolve as nossas causas. E Jesus ainda faz questão de comparar, não com o juiz justo, ele podia ter posto aqui um juiz justo, mas ele não pôs, ele pôs um juiz injusto só para fortalecer mais o que ele queria passar para a gente. Ele colocou um homem mau aqui para dizer, olha, até o homem mau atendeu a viúva, tá? Quanto mais eu, eu que sou bondoso, eu que sou amor, eu que sou justiça, quanto mais eu, diz o Senhor para você. Olha, de uma maneira bem clara, Deus está dizendo assim, poxa, será que você ainda acredita que eu não estou atento e eu não irei julgar a tua causa? Deus está falando com você nesta manhã, hoje, amada, já nesse iniciozinho dessa mensagem, tira essa incredulidade do teu coração, porque tem muita gente que ainda está lá na porta, mas já nem acredita mais que ela vai se abrir. O Senhor Jesus, Ele está dizendo, eu estou julgando a tua causa, eu estou julgando a tua causa, porque eu sou bom, eu sou justo, eu sou amor. Aleluia. Agora Ele diz assim, olha, filho amado, filho amado, eu quero te ensinar uma coisa, eu quero ensinar você a ser persistente, eu quero ensinar você a ser perseverante, eu quero ensinar você a cavar o poço, e aí eu quero você na porta, na porta, e eu não quero que você saia da porta, porque um dia a porta vai se abrir, isso aqui é Deus que está dizendo, e eu quero frisar aqui para você, eu não estou dizendo que o que você está pedindo vai acontecer, porque seria muito bom, seria muito bom, muito cômodo para mim, como ser humano, tudo que eu pedisse a Deus, Deus fizesse. Quando eu digo que a porta vai se abrir, amado, eu estou dizendo assim, ei, Deus está fazendo, e uma hora Ele faz um negócio que você fica impressionado, você fica abismado, você fica até assustado às vezes com o que Ele faz, mesmo não sendo o que você pediu, mesmo não sendo o motivo pelo qual você estava na frente da porta. Só que Deus, Ele, naquele processo em que você estava lá batendo, Ele preparou o teu coração para que quando a porta fosse aberta, independente do que você estava esperando, você receba com alegria. Você está entendendo? Nesse processo, Deus está trabalhando lá dentro do teu coração. Então entenda, mais uma vez, não saia da porta. Se você guardar só isso aqui da mensagem, eu já estou feliz. Porque, amado ou amada, eu não queria. Para mim seria muito mais cômodo dizer assim, Deus vai fazer o que você está pedindo. Como muitas vezes, né, a gente vê, Deus vai cumprir aí o desejo do teu coração. Se o teu coração tiver com um bom propósito de Deus, do coração de Deus no teu, e Ele cumprir, glória a Deus. Mas, em nenhum momento a Bíblia me diz que Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça. Porque Deus não é meu empregado. Deus, Ele é meu pai. E o pai sabe do que o filho precisa. Ele está dizendo assim, olha, o que você necessita, para o teu bem eu irei fazer. A porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Agora, olha, não desiste de estar na porta. Não desiste de insistir nisso. E é exatamente o que Jesus quer falar aqui, através dessa parábola. O tema central aqui dessa parábola, dessa história, é exatamente a oração perseverante. Clarice, então eu vou deixar de pedir. Não. Pelo contrário. A Bíblia está dizendo que peça. Peça com certeza. No coração de que Deus te ouve. E de que a tua oração será atendida. Bata na certeza de que a porta será aberta. Mas que a vontade de Deus, ela prevaleça. Agora eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é melhor para mim. E por isso eu não devo ficar aflita. Ah, Senhor, será que quando a porta se abrir, vai ser exatamente do jeito que eu pedi? Meu irmão, quando a gente confia em Deus, a gente diz assim, Senhor, se não for, eu te agradeço. Imagine aí você, com o seu ente querido, no leito de um hospital. Você vai pedir para ele morrer? Não vai. Jamais. Jamais. Mas você está lá na porta, não está? Deus. Faz, Senhor. Eu creio que tu é Deus de cura. Pai, põe ar nesse pulmão. Põe sangue novo nessas veias. Dá um coração novo. Põe um rim novo, Deus. Deus, arranca aí esse câncer. A gente ora sim, não é? A gente está lá na porta, batendo. Esse é o nosso pedido. A gente quer o que eu cura. A gente quer aquele ente querido, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, juntar a gente. A gente não quer que ninguém morra. Mas, ao mesmo tempo, a gente diz assim, Senhor, o meu coração, o meu coração está aqui aberto para aceitar a tua soberana vontade. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Peça. Mas esteja com o coração aberto para aceitar a soberana vontade de Deus. não queira colocar Deus no canto da parede que você vai estar agindo de maneira errada. Porque Deus, Ele sabe. Ele sabe muito melhor do que eu. Muito melhor do que você. Aleluia. Esse é o tema central dessa história. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Aleluia. Aleluia. Deus ouve as orações, Ele faz o que é correto. A Bíblia me diz que Deus, Ele faz justiça. E eu preciso apenas confiar na plena justiça de Deus. Porque a gente é muito ruim em julgar. Você já percebeu isso? Faça questão de fazer você perceber isso. Bem, irmão, a gente julga muito errado. Olha, é por isso que a Bíblia precisa ser o meu manual. O meu manual. Isso aqui é um manual. Manual. Sabe o que é manual? É o que você precisa ler que a gente nunca lê. Quando chega um ventilador novo, a gente precisa ler. Ontem eu comprei um secador de cabelo. Aí foi o que eu fiz. Pega o manual, amassa e joga. A gente não lê o manual. Aí, eu não vi, né? Tô dando um exemplo. Não aconteceu isso, não. Só um exemplo. Eu não vi que o secador que eu comprei lá no Mercado Livre é 110. Eu vou ligar aí no 220. Pum! Né? Eu não vi que é 220. Eu vou ligar no 110. Dá errado. Tem uma forma aí que não dá errado. Não sei explicar, não. Mas deu errado. Pronto. Vamos dar outro exemplo. Um dia desses, eu comprei uma slime. O que é slime? É aquela massinha de criança. Comprei pra Alice. Tem um manual. Não li o manual. Aí a gente começou a misturar lá os materiais lá. Tem a cola, tem o ativador, né? Só que a mãe sabe essas coisas. Tem os glitters. A gente saiu misturando, mas ficou uma melequeira. Não prestou. Aí Clarinha chegou. Clarinha, minha filha mais velha, disse, Mãe, você não viu no manual que é pra botar essa poção, juntar com essa poção aqui? Eu vi. Não li nada, filho. Isso aí eu vou perder tempo lendo. Amado. Deu errado. Tem que ler o manual. A Bíblia é o nosso manual. Quando a gente mergulha nessa Bíblia, nessa palavra, através da Bíblia, a gente vai aperfeiçoando o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça é péssimo. É por isso que eu preciso me parecer mais com Jesus. Se eu não leio o manual, eu não me torno uma pessoa mais justa. E se eu não me torno uma pessoa mais justa, eu vou julgando errado. Eu vou julgando de acordo com o que eu acredito. Com os meus sentimentos. Por exemplo, está lá um casal brigando e a mulher vem e me pede um conselho. Me parece que eu tenho muita dificuldade de entender o lado do homem. Eu sempre vou favorecer a mulher porque eu sou mulher. Então eu julgo com o meu senso feminino. Você está entendendo que nós somos péssimos em julgar? Por que eu estou falando isso, Cláudia? É para você entender que você é injusto. Injusto no seu pedir. Injusto no seu pensar. Injusto quando você só olha para as suas próprias necessidades necessidades e se esquece da necessidade dos outros. E que a gente precisa confiar na justiça de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa ficar bem, descansar e dizer, ó Senhor, a minha justiça, o que eu entendo nisso é que deve ser assim, mas o que o Senhor quiser fazer, faça, porque o Senhor é justo. Se o Senhor quiser atender meu pedido aqui, o Senhor atende. Mas se o Senhor quiser abrir a porta e o Senhor quiser conceder algo que não seja exatamente o que eu venho pedindo até hoje, eu confio na Tua justiça. Esse juiz, amado, pelo qual eu estou trazendo aqui a palavra a você é por Ele. Por meio dEle. Ele é justo. Ele é justo para julgar a Tua causa. Agora eu vou te falar uma coisa também. Sendo a Tua causa justa. Eita, Deus. Meu irmão, por você Ele estremece a terra. Por você Ele derruba muralhas. Por você Ele abre o mar. Por você também Ele fecha o mar. Aleluia. Por você Ele mata a gente. Por você Ele coloca a gente num leito de hospital. Por você, meu irmão. Você não imagina o que Ele é capaz de fazer. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu tenho prazer de pregar a palavra dEle todo dia aqui na Rádio Novas de Paz. Esse é o Deus que onde você vai, Ele põe um anjo lá pra te proteger que não permite que nenhum mal chegue na Tua tenda nem praga alguma te alcance. Aí Ele diz assim, será que o Deus Todo-Poderoso Juiz Justo não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele de dia e de noite? Aleluia. A gente vai aprendendo a esperar. Esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E pra gente orar, meu amado, amada do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você que sempre vale a pena esperar no Senhor. Sempre vale a pena esperar no Senhor. Esperar na porta. Esperar perseverando. Veja. Deixa eu dar aqui uns exemplos de pessoas que não souberam esperar. Ei, você que está pensando em sair da porta. Me escuta aqui. Você que está dizendo não vou mais esperar esse negócio, não. Não vou mais. vou sair daqui. Vou desistir. Veja. O povo de Israel não esperou Moisés descer do monte e fizeram um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo no capítulo 32, versículos 1 e 2. Moisés disse, ó, eu vou ali subir no monte, vocês me esperem. Me esperem aí que eu estou voltando. O povo lá, Moisés, tirou do Egito, vai para o deserto. Esse povo aí. Lá em Êxodo no capítulo 32, a Bíblia me conta que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Aí Arão responde, tira os brincos, os brincos de ouro, traga para mim. Aí eles começaram ali a pegar os brincos de ouro, o que tinha lá de ouro, e fundiram e fizeram aquilo daquilo índolo. Modelaram ali com a ferramenta de uma forma que ficou no formato de um bezerro. E aí Arão disse, olha aí, podem adorar, esse daí vai ser o nosso novo Deus agora, que loucura, né? Não souberam esperar. Moisés vai, sobe ao monte para receber instruções de Deus, o povo fica ali agoniado, diz, não vamos esperar Moisés descer. Esse homem lá que foi buscar a gente no Egito, acha que ele não volta mais. Vamos adorar agora o bezerro de ouro. A gente sabe, a gente sabe que quando Moisés desceu ali do monte ficou indignado. E Deus diz a Moisés, olha, o meu povo se corrompeu porque não soube esperar. Deus por um momento quis consumir aquele povo, Deus disse, o povo de dura servir. Meu Deus, que coração duro. Não quis esperar. Deus ficou indignado. Ei, você que não quer esperar mais, deixa eu dar outra lição aqui para você, o filho pródigo. O filho pródigo, ele não quis esperar o tempo certo de receber a herança dele. Isso aqui é uma lição para a gente. E ele diz, olha pai, me dá aí as coisas que eu tenho, que eu quero viver a minha vida, eu quero ir para o mundo, eu quero curtir, a minha mocidade. E aí a gente sabe a história, o filho pródigo vai e gasta tudo o que ele tinha com bebidas, com farra, com amigos, com mulheres. não quis esperar o tempo certo. Então, amado, amada, nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos saber que o nosso Deus, ele tem acompanhado toda a nossa história e que no tempo certo as coisas vão acontecer. Espera mais um pouquinho. Tenha esperança. Eu louvo a Deus pela sua palavra que renova a nossa esperança. esperança. É confiança que nós temos que Deus está fazendo. Ainda que não seja da forma que eu penso, espero e quero, mas Deus está fazendo. Olha que coisa linda o salmista nos diz lá no Salmo 62,5. somente em Deus ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança. A alma está lá ó silenciosa esperando sem o fazer, sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar. Ó Senhor, a minha alma está esperando silenciosa em Ti, Deus. Tu és a minha esperança, Deus. Que oração linda, né? Do salmista. Tem uma coisa para dizer a você, amado, você não vai ser decepcionado. Eu te garanto que Deus não vai decepcionar você. Deus não vai decepcionar você com o que Ele fizer. Você já pode ter se decepcionado muito aqui porque você esperou algo de alguém. Você esperou que algo ia acontecer de uma forma e você se decepcionou. alguém disse que ia te ajudar e não te ajudou. Alguém disse que ia fazer e não fez. Alguém disse que estaria com você e não esteve. Aí você se decepciona e pensa que com Deus é da mesma forma. Deus está falando com você e dizendo assim eu não vou te decepcionar. eu dei exemplos aqui de pessoas que não souberam esperar. Deixa eu dar um exemplo agora de pessoas que souberam esperar. Aleluia. Aleluia. Abraão, ele creu contra a esperança e ele teve o seu filho. a Bíblia diz que Abraão contra toda a esperança em esperança a crer. O que é isso, Clarissa? Quando ele não tinha motivos nenhum mais para crer. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Isso é coisa de doido. Esse evangelho, ele é louco. Ele é loucura. Quando a gente pensa humanamente nele. Abraão contra toda a esperança ou contra tudo aquilo que lhe dava motivos para não crer. Ele simplesmente creu. Tenha fé. Você não está vendo continue crendo. Não está ouvindo continue crendo. Não mudou continue crendo que vai mudar. Não abriu ainda continue crendo que vai abrir. Por que Abraão creu quando não tinha motivos para crer? Porque Deus disse a ele que ele seria pai de grandes multidões. Mas, ele reconheceu que ele já era velhinho. Que o seu corpo já estava sem vitalidade. Porque ele já tinha 100 anos de idade. Olhou para Sarah? Sarah também. Já estava sem vitalidade. Mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Meu irmão, não enfraqueça na sua fé. mesmo assim ele não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus. Essa é a fé que eu preciso ter. Estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que é isso? Não pode restar espaço para dúvida. Vai fechando as brechas de dúvidas aí. Repreendendo em nome de Jesus toda dúvida da sua mente. se o seu coração vem dado aí indícios de incredulidade em nome de Jesus repreende essa incredulidade. Repreende. Você que tem sido tomado diariamente por pensamentos negativos. Aleluia! Deus manda te dizer Deus manda dizer a você no dia de hoje você tem a sua boca para repreender e para profetizar bênção sobre a tua vida. Então repreende esses pensamentos negativos. Repreende essas emoções negativas e profetiza bênção. Profetiza bênção. Profetiza bênção sobre você. Sobre os teus pensamentos. Profetiza bênção sobre os teus. Profetiza bênção sobre o teu casamento. Profetiza bênção sobre a tua casa. Profetiza bênção sobre o teu ministério. Profetiza bênção Sobre o teu emprego Sobre a tua vida financeira Sobre o teu comércio Sobre os teus estudos Profetiza, profetiza, profetiza E deixa eu ensinar você como é Meu irmão, olha Tem dias que a gente acorda pra baixo Tem dias que a gente acorda pensando assim Vai dar tudo errado Repreende em nome de Jesus e diga assim Vai dar tudo certo Porque o meu Deus, ele é comigo Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingida Vão se levantar contra mim Mas não prevalecerão contra mim É assim Você tá entendendo como é que faz? Esse evangelho, ele é simples Vai dar errado, vai não Vai dar certo em nome de Jesus Meu Deus estará comigo Eu vou enfrentar e eu vou vencer Eita, a Sarah já tá velhinha A Sarah nem gravida mais Não tem como Isso aqui foi coisa da minha cabeça Que Sarah um dia me dá um fim Em nome de Jesus Eu não duvidarei da promessa Eu não serei incrédulo Em relação à promessa de Deus Eu sei que o meu Deus está comigo Vai ficar assim a vida inteira? Vai não Eu tô orando Deus tá trabalhando E quando você encontrar esse segredo E você colocar em prática Na sua vida Você será uma pessoa alegre Você vai conseguir Ser cada dia mais confiante E ousado Pra não ter medo de nada Pra enfrentar tudo Amém? Então levanta a tua cabeça No dia de hoje Ainda que as circunstâncias Digam que não O que Deus ele prometeu Ele é fiel pra cumprir Oh aleluia 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 Que possamos aprender A esperar no Senhor Todos os dias E a não sair da porta Confiando Que sempre o melhor de Deus Ele virá Minha amada Tenha plena convicção disso E diga assim agora Eu aguardo o melhor de Deus Eu aguardo o melhor de Deus Porque Deus ele sempre dá o melhor Ele já deu seu filho Jesus Porque ele não daria o melhor pra você Muito além do que o que você tá pedindo Eu aguardo o melhor de Deus Eu aguardo o melhor de Deus